Se você não vai sair de casa no domingo, veja o programa Silvio Santos, o melhor programa de auditório da televisão. Quem quer dinheiro? As Trabalhadas das Gincanas Impossíveis. Tem o jogo das três pistas com André Vasco e Carla Pérez. Montanha Fogo. Nossa. E uma divertida câmera escondida. Programa Silvio Santos, neste domingo após Eliana, no SBT.